Olha, a polícia civil do Piauí prendeu um cara suspeito de tentativa de homicídio. As vítimas seriam um pedreiro e um policial civil aposentado. Ah, você lembra, né? Nós mostramos essas imagens aqui no Balanço Geral, né? O crime ocorreu em maio deste ano na zona sul da capital Terezina. Boquinha é identificado como atirador e esclareceu para a polícia que teria desavenças com o pedreiro. Olha aí, rapaz. Olha ele aí. Hein? Agora vai curtir uma cadeiazinha, né? Tentativa de homicídio. O repórter Chico Filho tem mais informações. Decola, Chico! A polícia civil do Piauí prendeu Michel Vinícius Gomes da Silva, de 29 anos, mais conhecido pelo apelido de Boquinha. Ele é suspeito de participar diretamente da tentativa de homicídio contra John John, que no dia do crime trabalhava como pedreiro em uma casa no conjunto Parque Piauí, na zona sul de Terezina. A casa pertence a um policial civil aposentado. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Boquinha se aproxima da vítima. O primeiro tiro falha. É quando a vítima corre para dentro da casa. Em seguida, o atirador segue atrás. Já dentro da casa, o alvo é atingido. Mas o dono da casa, um policial aposentado, também foi ferido. O Draco fez a investigação e identificou as duas pessoas da moto, o piloto e o Boquinha, que era o garupa, e também outras pessoas ligadas a eles, por conta de facção criminosa. Fez uma operação e, dentre as pessoas presas, prendeu o piloto da moto e a prendeu a moto. O Boquinha estava foragido desde então. Nós fizemos levantamentos e conseguimos prender ele na manhã de hoje. O alvo era o pedreiro, que, conforme relatos do Boquinha, ele assumiu informalmente para nós a questão desse disparo e deu a entender que ele estava ali determinado para matar esse rapaz por conta de desavenças de facção. Infelizmente, no que ele está ali efetuando disparos para atingir o pedreiro, ele atingiu também o policial civil. A polícia já tinha prendido o criminoso que deu apoio para Boquinha no dia do crime. O comparsa pilotava a motocicleta e teria ficado na esquina, aguardando o crime ser concluído. A tentativa de homicídio praticada por Boquinha e o comparsa aconteceu no dia 31 de maio deste ano. Mesmo com o comparsa preso, Boquinha se manteve escondido na cidade de Timor, até ser localizado e preso pela polícia. Segundo o delegado Tales Gomes, Boquinha e o comparsa já são criminosos com várias passagens pela polícia. Agora, eles devem responder, não só por uma dupla tentativa de homicídio, referente à tentativa feita contra o pedreiro, que era o verdadeiro alvo da dupla, como também contra o policial aposentado, dono da casa, que foi vítima de bala perdida. Eles devem também responder pelos crimes de tráfico de drogas, entre outros. O Boquinha tem outros processos criminais aqui em Teresina, relativo a crime patrimonial. Agora, foi denunciado, investigado pelo crime de dupla tentativa de homicídio, organização criminosa e tráfico.